Oi gente, nem sei que dia que é hoje, mas os vídeos que eu vou postar aí é com o decorrer da semana, tá? Que eu não gravei, tem muita coisa, até o dia de hoje que eu vou postar. Eu ainda estou de pijama, mas já vou trocar de roupa e vou pro supermercado. Porque meu filho ficou dengoso, meu marido também, eu vou comprar umas coisinhas lá. Então daqui a pouco vocês vão piscar e eu vou pro mercado, vou botar de pijama, não vou. Então vamos lá. Como eu disse, nem sei que dia que é hoje, eu sei que eu vou tomar meu banhinho e piscou-se no mercado. Olha a pessoa em casa com o N, tudo é desajeitado, mas nada como um banho, uma roupinha mais ajeitadinha, não resolva. Então segue aí o compilado da semana, que eu fiquei sem postar vídeos, tá? Já volto. Vou ir lá no supermercado, depois vou na casa do meu filho que está dengoso. Vou ter que cortar esse vídeo e gravar tudo de novo. Estou com esse nuquinho aqui no mercado, eu acho que é o mesmo que eu já estava. Mas tem problema, minha roupa não é descartável, eu lavo e uso o mesmo. E eu acho que ficou bom, ficou bonito. Às vezes no mercado não vai dar pra gravar. Então, já gravo aqui. Esse vídeo vai ficar até amarelo, porque eu virei. Olha que perna longuinha, não sei se é perna longa ou se é mosquito. Então não vou gravar na casa do meu filho que não gosta que grava. E eu tô com a cara queimando, tô volto e passar um... Fazer um negócio pra tirar um... Clarear a mancha, né? Porque sumir não some. Pra clarear as manchas. Ai, no final do vídeo eu vou mostrar o espaço que o meu marinho ganha. Ai, me gasguei pra ir no vídeo. O chiclete derreteu. Então, tô indo e eu já gravo mais, tá? Um beijo. Ah, é um lente, hein, pra nós. Então, perdi o dedo de casa, é nada. Já piquei no mercado. Já peguei duas copas. Agora tô procurando água de coco, mas não estou me preocupando. Uma coca pra cada um, pra não dar briga. Vou procurar água de coco, também. Estes que são água de coco. Tem que levar esses pequenininhos mesmo. R$7,50 a água. Mas, que faz bem, então vai. Levar duas pastas de dente, porque eu tô precisando. Mas só tem uma do que eu gosto. Então vai ser só uma. Não tem outra aqui. Essa aqui, ó. Essa pastas de dente, um papel higiênico, né, que tá dando dor de barriga. Papel higiênico. Quero levar um folheto ultra com fruto. Metro. No copo. Esse é tão bom. O banho vai se escurrando pra cima, meu Deus do céu. Deixa eu ver quanto é o papel. R$19. R$19,00. Vamos ver o preço. Eu só desço. Nossa. Vou conseguir passar. Ele não passa. Ele não passa. Ele não passa. Passa o produto. Tá passeio. Tô, viu? Não é só só o preço. Vai só na vinda. De pau. Falicente. Acho que tá aí. Ah, ó. Esse 17. Vou levar esse. Esse aqui não tem um pouco de prazo. Tá? até aumentar a superfície não quero então vai ficar esse descer esse fácil mas parece que fica mais frio e passa 19,90 19,90 eu acho que é que foi frio não pensa isso não pensa isso que é um real mais barato pronto, agora vou pegar um sei lá o que vou indo lá com a rosta precisando de shampoo e condicionador não vou levar hoje a água vai lançar ela está na fila queria encontrar a água de coco grande mas não tem não mas eu gosto de passear no mercado pelo amor de Deus leite e Fabrício não bebe um leite tem que beber também tem que beber tem que beber tem que beber aí vem tem que beber tem que beber Um frango, dois potes, dois, suco, batata, sacia de gato e de um café. Vou pegar presunto na sorela. Vou pegar que está na crônia. Vou pegar que está na crônia. Vamos lá, que está na crônia. Vai, vai, vai. O presunto recebeu, né? É pano. Ah, que queijo, que queijo. Quinde com mais caneta. Mais caneta. Vou experimentar isso aqui. O que é isso aqui? Está dormindo? Olha os docinhos, gostosinhos, eu acho que eu tô muito doce, doce, vou levar docinho. Torto, landaise, coisa dos tons. R$30,00 por mim. Ah, esse aqui é o doce, não. Ah, esse tá novinho. Ah, mas eu fiz o doce, mãe. Não, eu vou fazer o doce. Amor, olha o tipo de oio. Olha o tipo de oio. Tá bom, então. Valeu. Ah, tá muito grato, tá muito bom. E eu não sou muito bom. Pronto, já fiz minhas comprinhas. Parar, parar, não vai ficar. Mas eu vou ter que botar amanhã. E aí, essas comprinhas aqui. Peguei oito pães, tá quentinho, quentinho. E é isso, o vídeo de hoje, tá, gente. Tchau, fui. Até o próximo vídeo. Com certeza vai ser amanhã. Tem uns dias afastado, mas é abenço, gente. Se eu estou em casa, tá tudo bem, no gozo. O que acontece? A gente tem como gravar, não tem como sair, não tem como ficar cuidando. Agora vai embora. Parar de olhar, se não for conta. Tchau. Então, surpresa. Meu marido não trabalhou porque estava com dengue. Daí o ovo de páscoa chegou atrasado, mas chegou. Um ovo de páscoa entrou aqui na casa. Que foi ganhado. Porque eu comprei só barras, como vocês viram no vídeo anterior. Aí, isso foi o único ovo que entrou. Estava uma delícia esse ovo de páscoa. Bom, por isso que é bom trabalhar registrado, né? Ganhar ovo. Mas quem está fazendo bonito aqui sou eu. Mas eu vim mostrar que a páscoa não está sombrando. Teve ovo. Não gastei nada. Meu marido que ganhou de presente. Claro que eu gostei, né? Que a páscoa não é o chocolate. Ai, que lindo. Ai, como eu sou exibida. Mas eu sou assim, vocês me conhecem. Nesse vídeo eu estou com roupas todas diferentes. Porque é de vários dias, tá? Fui juntando as gravações. Se inscreva no canal. Deixe o like. Assista o comercial. Para me ajudar. Beijo para todos. E obrigado para quem chegou até aqui. Fui. Fica aí, eu me amostrando mais um pouquinho. Ai, gente. Como que a páscoa é legal, né? Tchau.